Eita! Eita! Bem ruim pelos nossos cofres. Mas o Kruger está chegando aí. Vou botar a ordem na casa. Vou tentar, pelo menos. Não será fácil. Eu não perdi a cidade porque eu demorei tanto para conquistar. Só indo para chegar nela. Porque aqui era tudo longe uma hora da outra. A Alemã foi pegando lá na esquerda e o Nagashi pegando aqui. A Alemã foi pegando aqui. Agora a galera. Minha renda está negativa. Só sucesso! Ainda não! A gente está dando atenção vampirica, gostoso Agora vai demorar ainda mais para chegar Mas eu vou por aqui para tomar atenção, que é isso Eu tenho o que fazer Acho que eu tenho aqui um negócio que eu dou a... Ah, não sei se eu tomo de dano nessas coisas Aliás, eu estou usando já Acabou o efeito que ele Marcos pode colocar Fustar Você pode colocar... Eu vou colocar projéteis Acho que os airs estarão esperando Não vou conseguir bancar esses airs agora não Cuidado as circunstâncias As circunstâncias A gente pode colocar Pode colocar Eu vou pegar Eu vou colocar Então eu vou pegar Esse aqui Eu vou pegar Eu vou pegar Ela é para o primeiro A claro Mas a coisa Vou tirar um pouco nas costas aqui Eu acho que hoje não vou avançar muita coisa Eu quero... Talic-Mais Só bora O que é isso? E por enquanto é uma boa A situação está desse dramático que tem enrolado aqui Se você tacar sombrando eu falei que seria muito bom para mim Não acredito que só que ele tirou o desfavamento Ele não quer pegar as carras ainda Nem com o C3 atacando ele aqui atrás também Aí ficava difícil Mas de qualquer jeito ia dar esse resultado aqui Porque se eu tivesse voltado 5 vezes antes do Manfred Ele só ia dar a volta e atacar pelo outro lado Não é uma coisa Espeitei ele para interceptar ele no caminho O que é que fazer? Eu não posso usar floresta no favor Como eu disse, eu não consigo andar em floresta sem sair do cara da floresta Amor Se não me engano é a marca de Zonkills também, então vai ser fácil. Meu deus, o cara vai alcançar todas as cidades já velho, o que é isso, pelo menos não atacou. Eu tenho que destruir esses dois de uma vez só, vou ignorar esses dois de Nagashi aqui, peraí ele, por isso só não está fazendo nada, então para mim não é uma ameaça. Vou dar os pés verdes, eu vou intervir para ganhar esse aqui, eu preciso dos ganhos. Parentesco e monstruoso, os magisterdóis também chamaram a atenção para não ser um velho Sauron, detenendo de muitas batalhas, mas selvagens com os sanguíneos dele possuem uma empatia natural com sua voz com aquele talusque, e correm para ele como se fosse da mesma espécie. Após muitos jejum e meditação, outros aprenderam a compungar com as férias dessa maneira, assim o fluxo de recrutamento das criaturas monstruosas diminuíram por toda a facção. um soldado médio V... um souladuo V... umblim... ado com eles como 3 os rebotes, mas também usou de frutas em 730, um soldado medical tecaira Выigual, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou liberar a caçada melhor. Também. O que é isso? Você quer assaltar? Você quer assaltar? A gente vai ter gastado todo esse dinheiro. Eu acho que vou falhar agora. Vai dar atenção em tudo. Não vacilei. A situação só piora. Parece que é uma batalha de intervenção para ganhar dinheiro. Não? Não! Vale. doch! E aí Pare de pegar minha cidade Literalmente quando eu fiz os últimos 10 tours nessa região o cara está pegando um pouco de volta Só porque eu não consigo pensar ele A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto